Bom dia a todos, Zé Trovão por Carro. Hoje é dia 20 de agosto de 2021. Acaba de sair da minha casa a Polícia Federal, que veio aqui cumprir o mandato de busca e apreensão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Por gentileza, filma aí. Mandato de busca e apreensão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Ok? Aqui, juntamente desse mandato, nós temos aqui uma intimação para que eu compareça às 14 horas na Polícia Federal aqui da minha cidade de Joinville, Santa Catarina. Bom, pessoal, sou um pai de família, estou lutando pelo meu país, estou lutando por cada um dos brasileiros de bem, pais e mães de família e com toda certeza por essa juventude que precisa viver num país melhor. Nada disso me assusta. Eu não sei se eu vou sair hoje da sede da Polícia Federal para minha casa ou para um presídio. Isso ainda não tem essa resposta. Mas independente de qualquer coisa, eu vim fazer esse vídeo e dizer a todos vocês, não desistam dessa luta. É muito importante que nós alcancemos o objetivo que é algo que está previsto na Constituição Federal, dentro da lei, da ordem, das quatro linhas da Constituição. Nós não vamos à Brasília, nós não vamos parar o país simplesmente para criar uma desordem, mas sim para colocar o nosso país no seu local devido. Então eu peço a vocês que estejam sempre atentos e lutem por essa nação, porque isso que está acontecendo comigo hoje é algo muito triste e com toda certeza arbitrário. Ninguém aqui está cometendo crime, então não é justo que eu esteja passando por tudo isso. Eu tenho quatro crianças, um recém-nascido, e às seis horas da manhã acordamos com eles dentro da minha residência. Não foi chamando no portão, mas sim do lado de dentro. Como a gente costuma dizer, o Uber Black já estava aqui dentro e fez o seu papel. Agradeço à Polícia Federal pela bondosa educação que tiveram, o respeito que tiveram à minha família. Mas, senhor ministro Alexandre de Moraes, o senhor não vai calar o povo brasileiro. O que o senhor está fazendo é completamente equívoco da sua parte. O senhor está mostrando que a justiça é injusta. Mandar prender bens pessoais de um trabalhador está fora de toda a realidade do mundo. Eu sou um trabalhador, não um criminoso. Mas fica aqui o meu abraço e o meu pedido de força e apoio por todos. Continuem lutando, porque essa luta é nossa e nós não vamos parar. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e um bom dia.